No Salmo 140, no versículo 1, está escrito Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento. Nós vamos agora aqui com a oração da manhã e vamos pedir a Deus que abençoe o seu dia, mas também que venha te guardar de todo o mal e de todas as armadilhas que possam aparecer contra você. Vamos pedir a bênção hoje e também a proteção. Mas antes, quero mandar o meu bom dia para todos os meus amigos e amigas que ouvem as nossas orações todos os dias. Para todos também que estão inscritos aqui no nosso canal. E antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever, você que não é inscrito aqui no nosso canal. Aqui nós temos orações e mensagens que colocamos aqui diariamente e que tem sido uma bênção na vida das pessoas. Então, se inscreva no nosso canal para que essas bênçãos cheguem até você. É só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se ou do lado direito, estando aparecendo, assinar canal. E para você receber o aviso de quando colocamos uma oração aqui, clique no sininho também abaixo do vídeo. Você que acompanha o nosso canal e se sente bem, sempre deixe o seu gostei clicando ali na mãozinha no joinha. Vamos agora então falar com Deus? Vamos pedir a bênção e a proteção para esse dia. Fique comigo aqui até o final dessa oração. Fique comigo aqui até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus que nesse momento nós entramos na Tua presença em oração. E agora pedimos ao Senhor a bênção para esse dia que temos pela frente. Pedimos que o Senhor venha abençoar o Teu povo. Venha abençoar essa pessoa e venha também livrá-la do homem perverso. Venha guardá-la, Senhor, da mão dos ímpios. E não venha deixar que nenhum mal neste dia alcance esta pessoa e também a sua família. Assim como o Senhor protegia a Davi, protegia a Moisés, guardava a todos que te buscavam, então que nessa manhã, que nesse dia, o Senhor possa também dar a Tua proteção para essa pessoa que está ouvindo agora essa oração. Eu peço que em nome de Jesus, o Senhor venha abrir todas as portas nesse dia. Venha abrir as portas para essa pessoa ser abençoada. Venha fazer com que tudo venha dar certo para ela hoje. que aquilo que não foi resolvido ontem ou anteontem seja resolvido hoje. Que hoje ela possa receber uma boa notícia. Que hoje o coração dela possa se alegrar, meu Pai. Que em nome de Jesus o Senhor faça a Tua luz brilhar no meio da escuridão. abençoa a todos os trabalhadores, aqueles que se dirigem hoje ainda para o seu trabalho, aqueles que estão chegando em casa que trabalharam a noite, abençoa a todos os desempregados abrindo as portas, essa pessoa que está lutando para se aposentar, venha abençoar a saúde. Eu oro pela saúde dessa pessoa, essa pessoa que não anda bem, que tem sofrido fortes dores no corpo, que às vezes está impossibilitada de trabalhar. Eu oro por essa pessoa que está desempregada, afastada e ela se sente muito mal nessa situação. Eu peço pela família, pela paz. Eu peço para o Senhor afastar de dentro dessa casa todo o espírito de confusão, de briga, de desentendimento, todo o mal que coloca o filho contra o pai, contra a mãe, que coloca o marido contra a esposa, a esposa contra o marido, que coloca confusão dentro de casa, que todo o mal seja, meu Deus, repreendido neste dia. Oh, meu Senhor Jesus, venha dar uma saída para essa pessoa que nem dormiu a noite, preocupada com os problemas. essa pessoa que já foi falado que ela tem que sair do lugar que ela vai ser despejada. Venha dar uma saída para essa pessoa, meu Deus, que está endividada. Essa pessoa que está, meu Deus, sem conseguir pagar suas contas. Venha proteger essa pessoa que tem sido ameaçada. Venha proteger as crianças, meu Pai, que tem sido alvo do mal. Venha, meu Deus, abençoar em nome de Jesus. Espírito Santo, nós só temos o Senhor. Nós só temos a Ti, meu Pai, e mais ninguém. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor cuida daqueles que te buscam. Até a noite o Senhor os abençoa enquanto dormem. Então, abençoa também hoje de dia. Abençoa essa Tua filha que tem chorado, meu Pai. abençoa esse Teu Filho que tem andado fraco, sem forças. Cura da depressão, da ansiedade, cura da angústia e da tristeza. E abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu apresento aqui todos os nomes, todos os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários do canal. Que cada um seja visitado e que cada um seja tocado pelo Teu poder e abençoado. Nós Te pedimos e Te agradecemos por mais esse dia. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Repita comigo, por favor. Meu Deus, eu peço ao Senhor a Tua bênção e a Tua proteção para mim e para minha família. Em nome de Jesus. Respira fundo, diga graças a Deus. Se você quiser, aproveite agora, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal. Qual é a bênção que você quer para esse dia? Qual é a boa notícia? Deixe aqui para que eu possa estar orando em particular por você. Se você também quiser mais orações, mais mensagens, agora aqui no vídeo aparece aqui quatro quadradinhos que são playlists de orações e de mensagens. Que Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Fique com Deus.